Ok, decidi que eu quero conquistar minha independência financeira com costura, mas eu não tenho nem ateliê e nem máquina. E agora? Vamos lá que eu vou te ajudar nessa. Nesse vídeo eu vou te passar cinco motivos pra tu não ter isso como empecilho. Ah, máquina, ah, o ateliê, o espaço físico. Vamos lá, porque a hora de ganhar dinheiro é agora. Bom, motivo número um. Primeiro, eu quero que tu entenda e assimile que máquina e espaço físico, especialmente para atender um cliente, não é investimento, é um gasto de dinheiro. Digamos que eu quero começar e eu preciso agora, preciso não, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso, alugar um espaço. Aí pensa em todos os gastos que tu vai ter, além do aluguel. Mobiliar, contas de água, luz, internet, essas coisas assim, tá? Condomínio, beleza. E aí tu não tem cliente. Então, não tem porquê tu começar querendo já desprender esse alto valor. Tu entende que mesmo antes de tu começar a ganhar dinheiro, tu já teve que gastar ele. Então isso não faz nenhum sentido. Agora vamos para o motivo número dois. Mas eu quero muito a máquina, 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 máquina. Eu quero que tu entenda que máquina sem demanda também não é investimento, é gasto. Se tu tiver uma máquina aí parada, mas tu também ainda não conquistou o teu primeiro cliente, tu concorda comigo que as parcelas dela, e só por ela estar aí parada num canto da tua sala, isso já é uma depreciação de material? Pensa como é que fica um carro parado na garagem. O pneu, a ria, a bateria também, tem que ir lá fazer aquele negócio, né? De dar uma carga na bateria. Máquina é a mesma coisa. Aliás, já te faço um alerta, se tu tem aí mais de uma máquina e elas estão paradas, já vende uma delas, ou às vezes tem gente que tem seis máquinas, então já vende porque ela tá estragando, ela tá se depreciando e perdendo o seu valor de mercado. E aí vem o ponto número três. Mas Elisa, como é que eu vou fazer? Eu não tenho espaço físico pra atender cliente. Não tenho máquina. Eu não posso trabalhar. Ah, calma que eu vim aqui pra te dar a solução. Tá, tu já entendeu que uma máquina parada é igual dinheiro parado. Beleza. A vantagem é que no nicho de ajustes e consertos, tu pode começar a atender os teus clientes com agulha e linha de mão. E aqui na descrição tem um link onde tu vai clicar ali e tu vai entender quais são esses ajustes. Motivo número quatro. Se tu ainda nunca começou um negócio, talvez tu não saiba qual é a sensação de ter que correr atrás da roda e agarrar as oportunidades e os clientes com unhas e dentes. Eu sei como é isso. Então eu posso te dizer. Quando a gente tem lá uma conta correndo e tu sabe que tu precisa bater aquela meta no final do mês só pra pagar uma conta de aluguel ou uma parcela aqui de máquina, gurias, isso é muito desesperador. Talvez tu já saiba do que eu tô falando, né? Já tenha sentido isso na pele. Mas já basta todos os boletos que a gente tem de vida pessoal da nossa casa, enfim. Aí a gente ainda vai lá e contrai mais dívidas. Então esse é um dos motivos mais fortes que eu digo. Não crie dívidas sem necessidade. E aí, lembra que eu falei que tem uma solução pra ti? Pois é. Número cinco. Tu vai começar a atender em casa mesmo. Ai, mas eu tenho medo. Ai, mas aqui é muito pequeno. Não importa. A ideia aqui é fazer o que tu pode com aquilo que tu tem, mas começando agora. Eu mesma tinha uma costureira, a Emília, maravilhosa. O trabalho dela era impecável. E ela atendia os clientes dela no quarto de casal. Tem noção do que é isso? Um quartinho bem apertado, tinha espaço pra cama, armário e uma mesinha com máquina. E só. E ela nos recebia ali. Sério, era um cubículo. Só que o trabalho dela era tão de excelência. E o atendimento dela também, que a gente nem ligava pra isso. Então não adianta nada tu ter lá um super mega espaço, todo bonitão. E não saber o básico, não saber a parte primordial. Que é um atendimento ninja, uma boa divulgação. Que é tu ter clientes mesmo. Certo? Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas. Aqui tá o vídeo que eu falei dos ajustes que tu pode e deve começar só com as tuas mãos. E vamos começar a faturar.